Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Focaste em tua vida e em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Inimigo eu fui Mas seu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Asos para sombras, escalas, montanhas Pra me encontrar Derrubo as muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar Traz-vos para sombras, escalas, montanhas Pra me encontrar Derrubo as muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar Traz-vos para sombras, escalas, montanhas Pra me encontrar Derrubo as muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Oh, que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Yeah Amém.